Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia pra você ser ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui no Ave Mais com Acorda Vascaíno, todo dia uma resenha com você. Hoje é comigo, o Vasco joga amanhã contra o Bahia, um jogo dificílimo, um jogo muito complicado e eu, claro, poderia falar de uma segunda-feira bastante agitada, né, quanto a nomes e novidades, a gente já tinha informado aqui desde sexta-feira passada, como eu disse, quem acompanha o canal já sabia, Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira estavam praticamente acertados, dependendo aí de ajustes de tempo e agora a dúvida em relação ao Alain, que seria um ótimo reforço. É uma situação um pouco mais complicada, mas eu vejo o Alain como um jogador que valeria a pena até buscar aí um acordo com o jogador e com o Botafogo, porque o Alain é um jogador muito especial, jogador de seleção, jogador que jogou em alto nível na Europa e que tem uma origem vascaína muito grande, apesar do pai botafoguense. O Vasco trazendo um atacante, o Emerson Rivaldo Rodrigues, atacante de velocidade, 23 anos, quero ver, tenho boas informações, principalmente por conta da velocidade e da força dele, mas aí eu me lembro também de outros, né, Manga, Escobar e outros que também tinham muitas valências parecidas do futebol colombiano e equatoriano, às vezes vem esses pontinhos muito velozes, muito fortes, mas eu gosto de ver a entrega. Ele é bom na questão das assistências, inclusive jogando pelo Milionários nessa última temporada contra o Flamengo na Libertadores, deu passe para o gol do Milionários diante do Flamengo, então é um jogador que parece promissor e interessante numa posição que o Vasco só tem o Rossi, que eu diria que é muito pouco, precisava de um jogador como esse. Mas eu quero falar sobre o Rafael Paiva, o treinador que vai comandar o Vasco amanhã diante do Bahia. Muita gente é muito intransigente na questão de não gostar que sua opinião seja contrariada de alguma forma. São aqueles que, por exemplo, defendem o Ramon Dias. Quem não acha que o Ramon Dias é bom, é uma besta, é um errado, é um cara que não presta, como é que não vai gostar do Ramon? Mas eu faço um corte no Ramon Dias, o de 2023 é o treinador. Mas o de 2024 não me deixa saudade nenhuma. Com escolhas erradas, tudo bem, abandonado no departamento de futebol pela contratação de um incompetente diretor executivo, como foi Alexandre Matos, uma decepção completa. Ramon se viu isolado, tendo que cuidar de tudo, de pré-temporada, de contratação, mesmo assim brigando com o diretor executivo. Mas as escolhas em campo, muito ruins. O Vasco não conseguiu fazer nenhum jogo bom, tirando o jogo do Botafogo, nem que o Vasco perdeu e conseguiu virar. O Vasco perdia aquele jogo e tomava um sufoco, podia ter tomado 2x0 se um gol do Botafogo não é anulado, do Vitor Sá, à época. O Vasco conseguiu virar o jogo. Virou e foi um jogo razoável. Mas passa pelo Nova Iguaçu, em que o Vasco não teve competência de ganhar nenhum jogo dos três que jogou contra o time do Carlos Vitor, o técnico do Nova Iguaçu. Vem o Campeonato Brasileiro, o Vasco faz uma grande estreia contra o Grêmio, reconheço. Joga bem, principalmente no segundo tempo, sofre no segundo, mas era o Grêmio. E depois não vai bem. Contra o Bragantino vai mal e chega o ápice, no jogo com o Criciúmen, que o Vasco é impiedosamente goleado de uma maneira terrível. E isso traz uma consequência, porque o Ramon Dias sai de uma maneira estranha do Vasco. Mas quem opina ao contrário, eu acho que tem o direito de não querê-lo. E quem opina a favor, talvez muito mais pelo que aconteceu em 2023, esquecendo esses detalhes recentes. Surge o nome do Fernando Diniz, que é um cara muito querido pelo presidente Pedrinho, que já declarou isso, numa entrevista em que estava na sala de coletivas, repete escondidinho, Diniz. O Diniz não responde, ele fala, Diniz. O Diniz olha e ele diz, você é bom para cá. E o Diniz, ok, obrigado. Enfim, o Pedrinho tem muita admiração pelo Fernando Diniz, que tem um jogo que é moldado muito no modelo, na forma, que é o que falta ao Vasco. Mas talvez seja um modelo muito engessado, que tenha trazido ao Fluminense prejuízos, apesar de que muitos tricolores ficaram chateados com a saída do Fernando Diniz. Mas eu não sei se o Diniz seria um treinador ideal para esse momento do Vasco. Por conta de tudo que o Vasco passa, o Vasco precisa de algo mais simples, menos elaborado, de algo que seja o feijão com arroz. Vem o nome do Cuca, que tem como grande característica, na minha opinião, conseguir ajustar times em períodos curtos. Mas vive um inferno astral. Passou por problemas sérios pessoais, é um cara que hoje não é querido por boa parte do público, por conta do seu passado. O que a gente não tem que, talvez, levar a ferro e fogo sendo julgado como foi, mas sempre fica aquela marca. Não tem jeito, é muito complicado. E ele vai para o Atlético do Paraná, não vai bem, sai também brigado, é muito bélico, é muito tóxico às vezes, junto com seu irmão Cuquinha. E eu acho que é um treinador que, apesar de dizer que tem sonho de treinar o Vasco, não sei se é um momento do Cuca. Porque também é um momento em que ele está tão complicado quanto o próprio Vasco. Além disso, não conhece o clube, não conhece os jogadores, não tem essa empatia e eu acho que isso pesa demais. Outros nomes surgem, outros nomes vêm, Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, mas ninguém fala do Rafael Paiva. E eu sei que também tem uma boa parte das pessoas que, quando a gente fala do Rafael Paiva, usa de um argumento que eu gostaria de discutir. Ah, mas se o Rafael Paiva perder amanhã contra o Bahia, você vai ser o primeiro a criticá-lo. Gente, depende do jogo. Depende do jogo. Eu acho que as pessoas públicas, como treinadores e jogadores, estão aí para que sejam elogiadas ou criticadas dependendo do desempenho diário. O Vasco de sábado é para ser elogiado ou é para ser criticado? Mas espera aí, quem diz elogiado se contradiz, porque ao mesmo tempo em que o Vasco vinha de derrotas e atuações pífias, vence. Quem diz assim, o Rafael Paiva se perder, vocês vão criticar? Vocês só elogiam na vitória? É o mesmo que acha que o jogo de sábado talvez tenha sido um momento fortuito, um momento que aconteceu. Não. Houve trabalho. Houve dedo de um técnico. Houve uma organização mínima de um time que precisa disso. Porque o Vasco, nesse ano de 2024, perdeu a identidade completa de 2023 com o mesmo treinador. Por conta da confusão de contratação de jogadores, enfim. Então eu vejo no Ramon Dias um nome que em 23 foi bom, 24 foi mal. O Fernando Diniz é um treinador muito bom, mas talvez por um momento do Vasco, o Vasco seja de alguém mais simples. E tem um Kuka, que é um treinador muito bom para montar times, mas muito tóxico, muito envolvido em confusões. E aqui eu estou dando uma opinião. É a minha opinião. É o que eu penso. E acho que o Rafael Paiva é um treinador que está mostrando capacidade. E eu acho que a gente precisa repensar um pouco, porque sim, se o Vasco perder amanhã de 5x1 para o Bahia, jogando muito mal, é óbvio que a gente vai criticar. Mas talvez a gente tenha que entender que existem maneiras de você perder. Porque o Álvaro Pacheco, por exemplo, perde 3 vezes, jogando muito mal, sem nenhuma construção. Porque o Paiva tem uma derrota para o Atlético do Paraná, em que o Vasco teve um prejuízo de uma expulsão tola do Hugo Moura. Mas consegue equilibrar no segundo tempo. O Atlético vence por 1x0, ok, mas não é um massacre, não é um rolo compressor. O que mostra, o que denota, uma organização. E poderia ser o José das Coves, poderia ser o Juninho Pernambucano, poderia ser o Ramon Menezes. O que eu cobro do Vasco hoje é um treinador que minimamente conheça o elenco, minimamente conheça o Vasco e minimamente faça o básico. O futebol é futebol, como disse o Rafael Paiva, para mim é genial. É uma das melhores frases que eu ouvi nos últimos anos. Porque a gente não se acostumou no Vasco a ver algo com o futebol. Porque o que o Vasco pratica como momentos espásmicos, nos últimos anos, é algo parecido com o futebol, mas não é futebol. Você está defendendo o Rafael Paiva? Não, porque eu não sou advogado para defender ninguém. Mas eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas. Inclusive partir de nós. Nós, jornalistas. Porque a gente se agarra ao que é zona de conforto. A gente se agarra ao que é nome. A gente se agarra a currículo. Ao trabalho, sempre tem aquela dúvida. Ah, o treinador ganhou um jogo. Ganhou dois jogos. Ganhou três jogos. Ganhou quatro. No quinto, sexto, ele é derrotado com goleadas. Eu não sei se esse cara é bom. Quer um exemplo? O Zubeldia, no São Paulo. O futebol brasileiro é muito assim. Então, como disse bem o Joel ontem à noite na nossa live Dicas de Mendoza. Qualquer treinador é uma aposta. Tudo no futebol é uma aposta. A gente já viu jogadores que vieram. Olha que você cheira. Que não jogaram bem. E que se esquece o passado. Se o Filipe Coutinho não for bem, eu não sei se o torcedor vai ter paciência. Tem gente que pede para o Paia ir embora. O futebol é assim. E ninguém aqui está recriminando quem pensa assim. Mas o futebol é desse jeito. É por isso que eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas. A começar, talvez, por juventude no comando. Por frescor no comando. Ah, mas você quer um treinador jovem e inexperiente? Não, eu quero um treinador que minimamente me entregue. Um time montado e minimamente conheça jogadores e clube. E hoje no mercado é difícil você achar alguém que se encaixe. Porque eu vi ontem, inclusive, até um espectador nosso que é argentino, falando ontem lá no Barra Square, de que adoraria o Marcelo Gadiardo. Eu adoro o Marcelo Gadiardo. Mas acho que para o momento do Vasco não cabe. Porque é alguém muito novo que tem que entender. É uma outra cultura. É por isso que eu gosto muito do Renato Portalo, porque já conhece o Vasco, conhece o futebol brasileiro, tem um perfil. Seria o meu treinador favorito. O mais identificado de todos esses aí. Com o Vasco. Mas hoje eu acredito muito no Rafael Paiva. E acho que a gente precisa dar o direito dele perder. O direito dele fazer um time jogar bem e perder. Porque a única coisa que eu cobro e vou cobrar do Rafael Paiva é desempenho, performance. Porque se o time perder, faz parte, ele disse isso depois do jogo. O resultado a gente não controla. A performance a gente controla. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero um time que mesmo perdendo, doe um litro de sangue para perder o jogo. Que a gente veja um time se entregando. Porque a derrota é do esporte. Eu vi ontem o Brasil e o Costa Rica. A Costa Rica é um time fraquíssimo. Mas que teve mérito de se defender muito bem. E marcou bem. Botou duas linhas, uma de cinco, uma de quatro. Fechou a casinha e foi duro para o Brasil. E o Brasil empatou. É demérito da Costa Rica que não foi à frente. Ou foi um plano de jogo. Ou foi uma maneira de jogar muito bem arrumada, respeitando o adversário. Que é o que eu acho que falta o Vasco. Que, por exemplo, vai jogar amanhã com o Bahia. O Bahia é favorito. O Bahia jogando bem. Terceiro colocado. Fecha a casinha. Ter essa humildade que talvez o Paiva tenha como ele fez com o Fortaleza. Fechou a casinha. O Vasco tomou um sufoco, mas era o primeiro jogo dele. Mas, nesse jogo de amanhã, fechar a casinha e jogar por uma bola, duas bolas, três bolas no máximo, faz parte. Não é vergonha, não é demérito para um time em formação e para um time que está ali duas posições acima da zona do rebaixamento. Por isso, eu acho que o Rafael Paiva é um nome bom para esse momento. Eu daria continuidade a ele. Eu acho que, diferente daqueles que falam, não é ser irresponsável. Eu apenas acho que, em algum momento, alguém tem que começar. Poxa, mas vai começar logo no Vasco? Por que não? Por que não? Um treinador tão vitorioso da base. Um treinador tão estudioso. Um treinador que os jogadores gostam. Os treinadores têm simpatia por ele. Ele é simples, ele é tranquilo, ele é leve. É um cara que passa um conhecimento, é um baita de um entendedor de futebol. Por que não começar por ele? Por que não tentar ele? Eu torço muito. Claro que pelo Vasco, principalmente, mas que ele possa fazer um bom trabalho. Porque eu acho que todos esses treinadores são grandes treinadores, mas são carregados de vícios que talvez o Vasco, nesse momento, não precise. Eu falei isso ontem. Eu acho que a gente precisa de alguém que conheça o funcionário da grama, que conheça o funcionário da cozinha, que entenda o dia a dia, que saiba das agruras dos jogadores, que saiba dos problemas em casa de cada um. Porque mais do que um treinador, a gente precisa de um gestor. E de um cara que, mais do que um gestor, possa montar um time para jogar básico futebol. Futebol é futebol, como disse o Rafael Paiva. Vamos esperar esse jogo amanhã. Estou muito curioso. Vai ser um jogo dificílimo. Acho que o Braille é franco favorito. Mas eu acho que o Vasco pode beliscar alguma coisa. E eu quero ver, mais uma vez, o Rafael Paiva mostrando sua coragem, mostrando o seu planejamento tático. Se cometer erros, vai cometer como todos cometem. Mas acho que é fundamental a gente dar tempo. A gente conseguir dar tempo. Porque, diferente do Pacheco, que fez quatro jogos pífios, com um empate e três derrotas, o Rafael Paiva tem um aproveitamento bom. Tem uma derrota. Uma derrota apenas em cinco jogos. O que é bastante para um treinador que nunca tinha treinado um time profissional. Eu vou dar esse voto de confiança para ele nos próximos jogos. Nas próximas partidas. A não ser, e aí é aquilo que eu falo, a vida da gente não pode ser chata a ponto da gente morrer com uma coisa. A gente precisa flexibilizar. A não ser que o Vasco seja atropelado amanhã pelo Bahia e ele não consiga fazer o básico. Aí a gente pode questionar. Mas ele, nos cinco jogos que fez, mostrou que, basicamente, ele consegue fazer o futebol ser o futebol. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.